Hoje é um dia de alegria para nós como gestores, é uma satisfação poder estar aí entregando esses cartões. É um projeto do Governo do Estado, aqui já agradecer ao nosso Governador Mauro Mendes, mas em especial aqui a nossa Primeira-Dama, Dona Virginia Mendes, que esse projeto é dela, idealizado por ela, é ela que criou toda essa movimentação no Estado para atender os 141 municípios. Então, já deixar aqui o agradecimento à Dona Virginia Mendes por esse olhar pela população carente. E nós, gestores, a gente fica muito feliz porque ajuda, contribui com as famílias, movimenta o comércio local, então tem todo esse contexto aí que é muito importante para o município. E é importante destacar também que as famílias que estão recebendo o benefício hoje vão receber um benefício duplo. Sim, olha aí, dia das mães, domingo, então hoje já tem uma recarga e domingo outra recarga, para as mães se presentearem aí também, ajudando aí na contribuição para a família. Então, a gente sabe que as mães são especiais e elas fazem a diferença ali no seu lar. Então, esse presente duplo aí também, né, aqui pensando aí com carinho com as mães, a Virginia teve esse cuidado.